Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui na lenda da seita satânica. Estamos aqui na casa onde eles fazem ritual, certo Thaís? Isso aí, Thiago. A gente veio aqui hoje pelo seguinte, ontem eles ligaram sem parar pra mim, ligaram, ligaram, ligaram. E cara, eu não tô atendendo, eles querem que eu faça uma coisa pra eles. Até esses dias eu atendi uma ligação deles, não gravei pra vocês. Mas eles querem que eu me encontre com eles num local pra mim fazer um negócio pra eles. E eu não quero, cara, eu não quero. Hoje eu e a Thaís vêm aqui então pra dar uma olhada, ver se eles continuam frequentando o local. A gente acabou de gravar um vídeo, saiu ontem no canal, a gente mostrando essa casa. Eu não tenho certeza se eles continuam vindo aqui, porque parece que faz tempo que não vem ninguém, né Thaís? Parece, vela, essas coisas assim, não tem recente ali dentro. Só que o que tá estranho é, esse cômodo de baixo aqui, pessoal, volta no vídeo aí que vocês vão ver. Tá tudo com fogo, com marcas na parede. Marca de sofrimento. Lá em cima tem preservativo, papel higiênico, tá estranho esse negócio. Tá estranho, agora eu não sei se é eles que estão vindo aqui. Ou são outras pessoas, pessoas curiosas, alguma coisa assim, né? E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai entrar na mata da seita satânica, da onde que eles vêm, né Thaís? Que a gente já viu várias vezes eles vindo dali, trazendo pessoas dali, que a gente já até ajudou, né Thaís? Pra quem não sabe que história é essa da seita satânica aqui, era a casa de um padre. E esse padre acabou falecendo. E depois disso, a gente foi chamado pra vir fazer uma investigação. Porque uma vizinha que morava aqui perto, ela escutava gritos, escutava muito barulho. Pediu pra gente vir fazer uma investigação. A gente veio aqui e acabou encontrando esse pessoal da seita. Já aconteceu muita, muita coisa aqui. Eu vou deixar no link da edição uma playlist pra vocês assistirem todos os vídeos do que a gente já passou nessa casa aqui. E recentemente, essa seita satânica começou a me perseguir, me ligando, querendo que eu faça coisas pra eles. Seguiu a gente já de carro, perseguiu. E a gente tá passando apurado. E eles ligam meio que ameaçando, né Thaís? Não é ligação tranquila pra conversar. Eles ligam, ameaçam e desligam. Sim, eu tô armado aqui, pessoal. A gente não veio sem arma. A gente... Vamos olhar ali agora, né Thaís? A gente veio de dia pra gente olhar tudo, pessoal. Faz muito tempo que a gente não vinha aqui. Então. E tem muita coisa que tá acontecendo e a gente não tá passando pra vocês. Se vocês quiserem que a gente passe tudo pra vocês, né Thaís? A gente começa a gravar. Porque a gente tá passando apurado, né Thaís? Vamos lá? Vamos lá. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma aventura. A gente já entrou lá dentro, então agora a gente vai ali na mata. Ó, tá no final da... Já tá escurecendo. Tá escurecendo. Cara, eu não sei com que coragem que a gente tá aqui, velho. Não é coragem, Thaís. É precisão. Porque a gente não sabe mais o que fazer, cara. A gente tá vivendo ameaçado. O que a gente vai fazer? A gente não sabe o que vai encontrar aí dentro também, tá? Então, fica perto de mim. Fica perto de mim. Se ele estiver aí, deixa que eu fale. Vixe Maria. Vixe Maria. Bem escuro aí dentro. Claro. Dois caminhos. Vamos pra cá e pra cá e pra cá. Vamos pra cá, ó. Umas vezes eles trouxeram um cara daqui, né, velho? Que depois a gente ajudou. Que teia de aranha. Teia de aranha. Hã? Teia de aranha. Não entendi. Teia de aranha. Tá meio amassado aqui, ó. Hã? Pra cá também. Vem aqui. Fica perto de mim. Tá aí. Teve uma vez que eles colocaram um saco na cabeça do cara, lembra? Entrou pra cá também, ó. Será que eles vêm de barco, meu? Então, não sei como que eles atravessam aqui. Cuidado, não chega muito na beirada, não. Como que eles passam aqui? Eu não sei. Não sei também, cara. Só se eles vêm de barco. Deixar a mocada em alguma entrada, alguma coisa assim. Porque esse rio deve ser fundo, será que não? Ah, parece que é. E, pessoal, tem uma cachoeira bem ali, né, Thaís? Tem. E aqui não dá pra ver. Vamos seguir esse trio aqui, Thaís, pra gente ver. Ó, ó. Então. Alguém acendeu churrasqueira, alguma coisa ali. Tô muito entrada, tá vendo? Tô. Ficou mais perda e aqui também, tá? Tá. Vixi, Thiago, ainda não dá pra ir não, cara. Vai se cortar tudo aí. Meu Deus. Não dá, né? Ai. A churrasqueira é bem ali, Thaís. Talvez tinha algum local que daria pra ver por ali, né? Vamos seguir a outra trilha aí. Não, mas... Por cima? É aquela ali que você viu. Quer que aí é uma trilha? Não sei. É. Vem. Olha isso, olha que estranho. Uma toca, né? Estranho, né? Um lugarzão limpo desse. A churrasqueira tá perto. Tá, dá pra ficar, né? Aí, olha aqui. Que? Que isso? Mor, cuidado. Mor, o rio é aí embaixo, mor. Que que é isso? A churrasqueira é aqui, ó. Thiago, deixa eu ir até aí. Obrigou de arrancar tudo isso. Tiago, que construção é essa, doida, cara? Então, cara, será que eu consegui até ali? Não, amor, melhor não. Que doido, cara. Por que isso era isso? Não sei, hein? Nossa, eu nunca tinha visto isso daqui. Não. Tá aí, tem muito miséria nisso aqui, cara. O churrasque já tá muito escuro, cara. Vamos ver que essa mata ainda vai se perder, cara. Minha, mas, pessoal, se você já viu alguma coisa disso daqui perto de rio, deixa nos comentários para a gente saber o que que pode ser, se é alguma coisa deles. Oi. Oi. Tem uma cachoeira ali, ó. Tá aí? Tá. Não dá pra ver. Não dá. Tem que subir, tá isso? Thiago, o que será aquilo, véi? Não sei, cara. Não faço ideia. Nossa. Estranho, cara. Mas não tem... Eu tô olhando bastante pro chão, não tô achando nada de vestígio. Tipo, vela, roupa, alguma coisa assim. Nada, nada. Vai que é estranho aquele negócio ali, hein? Muito. Amor, será que é por aqui que nós veio? Será que não é? Ai, tô com medo já de se perder aqui. Tá aí, eu acho que nós está perdido, hein, véi? Não era aqui que nós estava, cara. Nem brinca, cara. Vamos ver se a gente consegue sair por aqui? Ó, ó. Caramba, farpado, cara. Ai, cara. Olha aqui, dois. É mesmo. A Thaís aqui era uma cerca, ó. Olha. Era uma cerca. Era mesmo. Era uma cerca. Tá muito aqui, né? Então, acho que era aqui que nós veio. Será? Nada de vestígio, meu. Aqui era uma cerca. Era. É. Aqui é onde eu falei do escarvão, ó. Tá aí, você lembra que um dia nós encontrou um deles ali? Aham. Por isso que eu falo. Será que não é barco? Então. Será que tem alguém que atravessa eles? Não sei. Vem. Vou sair que você mata antes que a gente fica perdido. Vamos. O que é isso, amor? O que foi? Tinha uma aranha, cara, na minha mão. Enorme, cara. Tá na minha mão? Não. Nossa, mano. Ela subiu assim, ó. Vamos sair rápido dessa mata. Eu acho que ela me mordeu, Thaís. Ai, Tiago. Nem brinca. Tão cedo, cara. Tô doendo aqui, Thaís. Tô olhando tudo pra trás aqui. O caminho tá certo? Vamos lá. Vem aqui. Vem, vem, vem. Que susto. Achei que você tinha visto eles lá, velho. Caramba, hein, Thaís. O que você acha? Acha que eles tão vindo aqui? Não sei, Tiago. Se eles tão vindo aqui, eles tão vindo com bem menos frequência, eu acho. E aquele negócio que a gente encontrou ali agora? Então. Edu, que tá escurecendo, cara. Não tem como a gente ficar aí, porque a gente não conhece a mata, né? Eu vou falar pra você, eu tô com medo já, velho. Pelas ameaças dele, as coisas dele. Se eles pegarem nós aqui, ele tá perdido. Quer ir embora? Eu quero. Bom, pelo menos a gente viu que eles não estavam vindo frequente aqui. Sim. Agora a gente tem que tentar saber o que fazer, cara. Aham. Thaís, eles tão ligando direto, velho. Então, deixa eu ver. Será que eu devo atender eles? Não sei o que você deve fazer. Eu tô com medo, só isso. Não sei nem o que fazer, cara. Vamos embora. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu não sei se a gente grava mais alguma coisa sobre isso, né, Thaís? Se vocês quiserem que a gente atenda a ligação quando eles ligarem e filmam pra vocês, eu não sei, cara. Porque eu não tô atendendo mais. Esses dias eu atendi, eles queriam que eu fizesse um negócio pra eles. Eles falam ameaçando, porque tu vai matar nós, não sei o que. Cara, tá complicado. Mas é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. Falou, fui! Tchau, tchau.